Que brega Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Rebindo e chorando Lágrima de alto Tipo em lá em cima Alto e time baixo Pense no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Rebindo e chorando Lágrima de alto Tipo em lá em cima Alto e time baixo Pense no sujeito Que tá judiado Bora, Miflê Bada Rocha, Miflê O superador da sorteza do Piauí Bora, Henrique Xerês Anuncinado, Bora Marcos Traga em São Paulo A porta do meu carro Estrancarado Estado num vazio na esquina Sol arregaçado E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de alto Tipo em lá em cima Alto e time baixo Pense no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de alto Tipo em lá em cima Alto e time baixo Pense no sujeito Que tá judiado Que tá judiado Que tá judiado Tem pra falar da moro Nós sabemos, menino Comece ao Rony, Luzilândia É só apagar a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Carção não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Fala pros anos 90 Pois é Zé e Luciano Eu não quero ouvir Esse som que tá tocando Fala pros anos 90 Pois é Zé e Luciano Quem é o amor Que me faz sofrer Quem é o amor Que me faz chorar Quem é o amor Que me trouxe aqui por bar Drogaria Caldas Meu parceiro Ney Frank Na abração especial Clínica Vão Sorriso Doutor Jackson Boa que pia Carção apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Carção não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Fala pros anos 90 Pois é Zé e Luciano Eu não quero ouvir Esse som que tá tocando Fala pros anos 90 Pois é Zé e Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui por bar E que Cláudio Mix Meu parceiro Murilo Tibis DJ Cláudio Mix Fuga aí Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar o ban e a gente te amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode Alegra Alegra Eu sou, sou, peru Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu vou, sou, peru Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Drogaria, você não acreditou Drogaria, caldas Leifão Joaquim Pires, Piauí Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar banho e a gente te amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Já chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode Carregar Eu vou, sou, peru Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu vou, sou, peru Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Falei, você não acreditou Eu vou, sou, peru Falei, você não acreditou E este é autoria do meu parceiro Jorge Esquima Show de Lusinândia Do parceiro Brasil de Joaquim Pires Você bem sabe que eu não vivo mais sem você Vivo sofrendo de bar em bar sem ter você Mas eu te peço que você volte, volte pra mim E que seja para ficar só por aqui Por isso eu bebo, eu bebo por ti Eu vivo sofrendo de bar em bar pensando em ti Por isso eu bebo, eu bebo por ti Eu vivo sofrendo de bar em bar e você tá nem aí Eu vivo sofrendo de bar em bar em bar Você bem sabe que eu não vivo mais sem você Vivo sofrendo de bar em bar sem ter você Mas eu te peço que você volte, volte pra mim E que seja para ficar só por aqui Por isso eu bebo, eu bebo por ti Eu vivo sofrendo de bar em bar pensando em ti Por isso eu bebo, eu bebo por ti Eu vivo sofrendo de bar em bar e você tá nem aí Eu vivo sofrendo de bar em bar Eu vivo sofrendo de bar em bar Por aí o tom da paredinha JC Sonde Ô negócio bom Desvado estar a porta aberta para o nosso encontro Na meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quanta gente fez amor Eu sei meu WhatsApp, enquanto der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou No topar da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Drogaria Calda Desvado estar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Já tem meu WhatsApp, quando der vontade Me senti saudade, me senti saudade Me senti saudade, me senti carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou No topar da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Amiga Rosiane, bora Orlando Aleluia, tu faz dois irmãos e boletinos, Lope Tu e que amor sorriso, doutor Jackson Joaquim Pires, Piauí E essa vai meu parceiro Maldinada Estilo Móveis Estilo Métimo Caxigó Que é um abraço, hein? Meu parceiro Henrique Cedês Agora no Sinato Boramaco Traz em São Paulo Sala de Pitomeira Já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some e tem com sorte Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Você se ama Até que gosta desse Mas você não ama E o que tá faltando lá É que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você É Gilmada Rocha e me play Imperador da sofrência do Piauí Volume 2 DJ Claudio Mix Agora Murilo do Tipis Um abraço especial, meu rei E me dá frio e rio roxinho no seu pescoço E toda noite você some e tem com sorte Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está morrendo sem o anzol Ele fecha os olhos Você te ama E até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Patrão Mariano Pereira Hoje a Pernambucana 20 Joaquim Pires Piauí O meu beijo, meu cheiro, meu amor, sapato, suado e gostoso Vem 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 Chama aí Faz a carteira que eu vou Dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é Fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Ou toca, corroca A galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Ou toca, corroca A galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Ou toca, corroca A galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Toca, corroca Vum Bora Júnior Play Valedão do Zezé Os conjos erros divinos hein Envulga aí menino Miguel Alves Espancadão TNT Vai na carteira Vai na carteira que eu vou Dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é Fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Ou toca, corroca A galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ô ninguém vai dormir, tu toca forró que a galera quer curtir A louca ia ligar e não ligou, ouviu da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou, fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Tudo eu aprender é te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Ô para de mentir pra mim, eu não aguento mais me inundir Ô para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Ô para de mentir pra mim, eu não aguento mais me inundir O que ia ligar e não ligou O homem da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou O fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ajuda eu a aprender a se esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me imundir Ou para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Ou para de mentir pra mim Eu não aguento mais me imundir DJ Cloud Os olhos não veem e o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu vou na flor da idade Melhor se arrepender do que falta vontade Eu espero que você me entenda Eu espero que você me entenda E meu amor é pelas rengas Eu não quero que você se prenda O meu amor é pelas rengas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Assim a gente E os olhos não veem e o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Mas veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu vou na flor da idade Melhor se arrepender do que falta vontade Eu espero que você me entenda E meu amor é pelas rengas Eu não quero que você se prenda O meu amor é pelas rengas Eu espero que você me entenda E meu amor é pelas rengas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Paulinho joga pela Bajato em Porcos O homem é estourar na região Menina da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véi, garanto pra ganar Agora multa no cavalo que hoje vai ter pressão Se embora beber um trem ali no meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão Menina da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véi, garanto pra ganar Agora multa no cavalo que hoje vai ter pressão Se embora beber um trem ali no meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vem se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vem se acabar Abração meu parceiro Henrique Zuzza E que cláudio fez Show! Pra dizer Cláudio Mis Onde tu andas que não venhas me ver O mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem me ver Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem me ver O mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Fique em paz Fique em paz E eu vou correndo Tem contração, mas só você me ligar E eu vou correndo Tem contração, mas só você me ligar E eu vou correndo Tem contração, mas só você me ligar E eu vou correndo Tem contração, mas só você me ligar No que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de grau Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Só me ligar Que o pé não fica bamba Só tem saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo E eu vou correndo Vamos embora Ela tá na fissura Faz tempo que não sendo Sai em casa Não é minha filha Desse jeito Cê não aguenta Sondagem das amigas O boy do rolê Fica só vendo o live Já tá virando o clichê Sair para o fizer Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para o vazio Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no TikTok Isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no TikTok Seu pizzeria do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo anancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no TikTok Seu pizzeria do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo anancinha Ela tá na fissura Faz tempo que não sendo Sai em casa Não é minha filha Desse jeito Cê não aguenta Sondagem das amigas O boy do rolê Fica só vendo o live Já tá virando o clichê Sair para o fizer Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para o vazio Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no TikTok Isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no Vitória Seu pizzeria do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo anancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no Vitória Seu pizzeria do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo anancinha Fica só vendo Galheira do CD, Chimia da Mídia, Guilherme do Alves, Gil tem divulgações